Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Para te abençoar, vamos a mais uma palavra do Senhor. Em Hebreus, no capítulo 11, nos versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Após muito esforço, certo viajante que atravessava o deserto do Saara descobriu um oásis, onde resolveu passar a noite. Ao ver que seu guia, um homem muito sério, ajoelhara para orar, aproximou-se dele e disse — A quem você está orando? — A Deus, respondeu ele. Zombando do guia, o viajante perguntou — Por acaso você viu Deus? O homem respondeu — Não, não o vi. — Então como sabe que Deus existe? Você pode me explicar e provar a existência dele? Diante daquela pergunta, o guia manteve-se calado. Ao observar que este não podia responder com certeza, o viajante disse em tom arrogante — Neste mundo, Deus não existe. Todas as coisas aqui são produto do acaso. Deus não passa de uma invenção da imaginação, em quem os imbecis e analfabetos como você depositam a confiança. Quem é instruído e civilizado. Como eu, não crer em Deus. Portanto, não pense em bobagens e vai dormir. Depois de dizer isso, o viajante foi para sua tenda e adormeceu. O guia ficou sozinho em meio à escuridão, pensativo por não ter dado nenhuma resposta ao homem. Sentiu-se um tanto aborrecido e ficou meditando em como poderia responder aquela pergunta. Depois de muito tempo, levantou-se da cama, montou em seu camelo e começou a dar dezenas de volta ao redor da tenda onde o viajante estava descansando. Em seguida, com um sorriso no rosto, amarrou o camelo e foi dormir. Ao despertar, logo cedo pela manhã, o viajante observou que o camelo havia deixado pegadas ao redor da tenda e perguntou ao guia. — Oi, parece que você se esqueceu de amarrar o seu camelo. — Como sabe? — Por acaso o senhor viu o camelo andar por aí? — Não, não vi. — Então como o senhor sabe que eu esqueci de amarrar o camelo e que ele esteve andando ao redor da sua tenda? Rindo, o viajante apontou para as pegadas do camelo e disse — Olhe, por acaso você não vê as marcas deixadas por seu camelo? — Como não saber que um camelo esteve dando voltas ao redor de minha tenda? Diante dessa afirmação, o guia disse — Então olhe, e apontou para o horizonte. Veja o sol que brilha e a beleza do deserto. Olhe a fonte de água do oásis. — Observe as árvores verdes. — Ouça o canto dos pássaros. — Veja as lindas flores. — Por acaso não são as pegadas deixadas por Deus? — O senhor não viu o camelo dar voltas ao redor da sua tenda, mas sabe que ele esteve andando aqui porque viu seu rastro. O mesmo acontece em relação a Deus. — Meus irmãos, essa história nos ensina que o homem pode perceber o invisível. É disso que se trata a fé. A fé é um tema fundamental do cristianismo, uma ponte que une o homem a Deus. Em outras palavras, a fé é o cartão de identificação do usuário, que permite ao homem que vive na esfera limitada da terceira dimensão entrar no mundo ilimitado da quarta dimensão. Portanto, é importante compreender que a fé é algo dado por Deus ao homem a fim de que este possa experimentar a graça da quarta dimensão. O encontro com o Criador é por meio da fé. A sociedade moderna parece andar literalmente sem problemas, ainda que sem Deus. As pessoas não necessitam de Deus porque podem resolver tudo pelas próprias forças. Isso também se manifesta nas igrejas. Alguém pode se envolver com a religião e, mesmo assim, viver uma vida secularizada. Essa é a causa principal porque muitos cristãos são, na verdade, ateus. Confessam que creem no Deus sobrenatural. No entanto, a vida deles demonstram que não confiam em Deus, e sim em si mesmo, ou seja, levam uma vida como a de um ateu. Dizem que devemos crer. Em que especificamente precisamos acreditar? A Bíblia nos apresenta alguma coisa em que é preciso crer, a palavra de Deus. Entretanto, para ser sincero, não se pode ter um encontro com Deus exclusivamente por meio da Bíblia. Ele pode também ser encontrado na natureza. É por isso que, quando olhamos para a natureza ao nosso redor, podemos descobrir a marca da mão de Deus. Mas a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 1, nos versos 19 e 20, Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que significa isso, meus irmãos? Que Deus deixou evidência de sua existência na natureza. Portanto, ninguém poderá desculpar-se dizendo, Não vi Deus, nem o ouvi falar, por isso não creio em Deus. O Salmo 19, 1 diz, Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Meus irmãos, em outras palavras, a natureza evidencia a existência de Deus e isso fortalece a nossa fé. A Bíblia declara que as estrelas incontáveis, o sol resplandecente, a lua, os rios, os oceanos, enfim, toda a natureza, foram criados por Deus. Se alguém não crê em Deus, mesmo contemplando todas estas coisas, não significa que faltam evidências da existência divina. Antes, isso revela que os olhos das pessoas estão cegos por causa do pecado, que a impede de ver a glória de Deus. É preciso encontrar com o Salvador de nossas almas por meio da fé. Como acabei de dizer, podemos crer na existência de Deus por meio da natureza. No entanto, Deus não se manifestou somente por meio da natureza. Ele nos revelou também um segredo. Refiro-me a Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha só o que diz em João, no capítulo 1. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama, Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. João, capítulo 1, verso 14 ao 18. Não podemos ver Deus com os nossos olhos físicos, mas Jesus veio até nós em carne e nos manifestou o Pai. Portanto, vemos Deus por intermédio de Jesus Cristo. Tocamos em Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vivemos junto a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo que nos tornamos capazes de não contestar a existência do Deus vivo. Jesus feriu seu corpo e derramou seu sangue na cruz para pagar o preço de nossos pecados. A graça da redenção é algo que nos comove. Depois da queda de Adão, o homem tornou-se incapaz de se aproximar de Deus. Tampouco Deus podia se aproximar do homem por causa do grande muro que havia sido erguido pelo pecado. Entretanto, o precioso sangue de Jesus derrubou este muro. A consequência disso é que Deus aproximou-se do homem por intermédio do seu espírito e o homem pôde acessar o trono divino por meio da oração. Com muita propriedade, Simone veio, assim se expressou. Nosso local de nascimento é a cruz de Cristo. Não obstante, é impossível o pecador ter um encontro com Cristo. Para que o homem tenha esse encontro e possa considerar a cruz como o local de seu nascimento, é necessário que ele desenvolva a fé que lhe é ofertada pela graça divina. Em Efésios capítulo 2, nos versos 8 e 9, diz Ouça agora essa história real e muito importante. A morte de um jovem pastor de ovelhas. No norte da Escócia, havia uma ponte de ferro que atravessava todo um vale. Por baixo dela corria um rio. A ponte era tão alta que dava medo. Certo dia, bem cedo, um jovem pastor de ovelhas observou que uma parte da ponte estava caída em razão da forte chuva da noite anterior. Nesse instante, ouviu o ruído de um trem. Obviamente, o maquinista do trem não havia sido informado sobre a quebra da ponte. Era questão de minutos para que centenas de pessoas sofressem uma catástrofe. O jovem não hesitou em tirar a roupa e, agitando-a, começou a gritar Pare! Pare! O maquinista conseguiu ver o jovem. No entanto, pensou que tratasse de algo sem importância e tocou o apito para que ele saísse dos trilhos. Ao ver que o jovem não se mexia e continuava agitando a roupa com a mão, só pôde frear no último instante, produzindo intenso ruído. O trem, no entanto, havia passado por cima do jovem, matando-o. Surpreso com o que aconteceu, o maquinista curvou-se para olhar embaixo do trem e viu que, um pouco mais adiante onde estava, os trilhos haviam sido destruídos. Se o trem tivesse continuado pelos trilhos, os passageiros teriam morrido. Ao ver aquilo, todos os passageiros ficaram pálidos e o maquinista acenou-lhes. Venham todos aqui e vejam o jovem pastor que sacrificou sua vida para salvar a nossa. Todos se aproximaram para ver o corpo em pedaços. O jovem pastor não hesitara em dar a vida para fazer o sinal que detivesse o trem que seguia para a morte certa. Esse é um fato real. Foi notícias dos jornais no espaço dedicado a notícias do exterior com o título O Herói que Salvou Nossa Vida. O jovem pastor pode ser comparado a Jesus pelo fato de haver dado sua vida pelo próximo, tal como o trem que seguia os trilhos destruídos. Nossa vida se dirigia para o inferno. Jesus Cristo, porém, colocou-se entre ela e os nossos pecados. Ele permitiu que destruíssem seu corpo e derramou todo o seu sangue, detendo assim nosso avanço em direção à perdição. Com seu precioso sangue, ele abriu as portas para que pudéssemos entrar no céu. Com isso, em Cristo, temos abertas as portas da felicidade e da esperança. Um encontro pela fé através da palavra. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é um presente do Pai para nós. Por meio da palavra, ouvimos a voz de Deus, iniciamos uma etapa de diálogo com Ele, passamos a conhecê-lo com mais profundidade e tornamos possuidores de uma fé mais pura. Em sua vida, o cristão tem por parâmetro a palavra de Deus. Como cristãos, não devemos confiar em nenhuma revelação, a não ser a Bíblia, por mais que alguém tenha tido acesso a uma revelação extraordinária. Se esta não estiver de acordo com a palavra de Deus, deve ficar certo que se trata de uma mentira do diabo e um engano de Satanás. Devemos ter um encontro com Deus por intermédio da palavra. Não existe revelação ou visão superior à Bíblia. Satanás disfarça-se de anjo de luz. No plano espiritual, devemos considerar que o nosso caminho deve ser somente a Bíblia Sagrada. No livro de Romanos, está claro que a nossa fé tem como fundamento a palavra de Deus. Diz assim no capítulo 10, nos versos 16 e 17. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O fato de confessar que se crer implica crer na palavra de Deus. Podemos crer porque Deus nos deu sua palavra. Caso contrário, a nossa confissão seria como golpear o ar. Somente a Bíblia, a palavra de Deus, é o fundamento da nossa fé. Portanto, o cristão deve lançar raízes na palavra de Deus e viver pela fé de acordo com os ensinamentos das escrituras. Em Colossenses 2,7 diz, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Temos examinado minuciosamente o objetivo de nossa fé, ou seja, temos analisado com atenção aquilo em quem devemos crer. Como resposta à nossa pesquisa, encontramos a revelação de que o amor de Deus, a salvação de Jesus Cristo e a Bíblia devem servir como parâmetros da verdade. E, só por meio da fé, é possível encontrar essas três coisas. Agora, eu quero mostrar para vocês a maneira pela qual podemos aplicar a nossa fé. Que tipo de fé é a da quarta dimensão? Como podemos aplicar esse tipo de fé para que possamos viver nessa dimensão? O que significa aceitar a fé em Deus? O que significa crer na graça da redenção de Cristo? Qual o alcance da sua visão espiritual de fé? Tão logo foram contaminados pelo vírus do pecado e repelidos por Deus. Todos os descendentes de Adão perderam a sua visão. A partir desse instante, o homem perdeu a capacidade de ver e se transformou em um cego. A vida do homem tornou-se muito infeliz e miserável, como os exemplos narrados pela Bíblia acerca do homem encontrado fora do jardim do Éden. o assassinato de Abel pelo próprio irmão Caim e o homicídio sem restrição por parte de Lameque, que se vingou setenta vezes sete, são evidências de como pode ser a triste vida do homem que não vive pela fé. Portanto, o caminho mais curto a que o homem pode recorrer para recuperar a felicidade é o da recuperação da sua visão. Felizmente, a Bíblia traz relatos a respeito de homens que, no começo, andaram pela trilha do pecado, mas depois recuperaram a visão e foram justificados. Saulo recuperou a visão ao ter um encontro com Jesus em Damasco e as escamas caíram de seus olhos. A partir desse momento, a vida do apóstolo mudou drasticamente. ele viveu feliz junto ao Senhor pelo resto de sua vida. Da mesma forma, a Bíblia usa a visão como símbolo de fé. Quando recuperamos os olhos da fé, podemos ver Deus, seu Filho Jesus Cristo e sua palavra que dá testemunho dele. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Deus continue a falar aos nossos corações. Eu convido a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhuma palavra, nenhum vídeo. Não esqueça de deixar aqui o seu like e de compartilhar este vídeo com as pessoas que vocês mais amam. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.